Patins e Universo, sob o comando das professoras Ruti e Vitória. Escolinha Patins e Universo, trazendo este evento show de patinação. Música Seguimos com a apresentação da Isadora. A Isadora tem torcida organizada em tudo. Música Isadora 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 Olha a Lara patinando, flutuando, que bonito! Aí, Lara! Olha o show, galerinha! Olha a Lara! Olha o show, olha o show da Lara! Muito bacana! Lindo de ver! Olha ela patinando, flutuando! Larinha! Ela faz uma belíssima... Lara, 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 Lara! Parece ser bem menor, os medos que me controlaram, não vejo o meu redor, é hora de esperar. Olha aí, com direito a dar aquela freada em tudo, que bacana, acompanhada da professora Ruth, a Larinha fazendo a sua apresentação! Vamos chamar a Ana Clara! Vamos lá, a Clarinha! Vamos lá, com a música da Ana Clara! Vamos lá, com a música da Ana Clara! Vamos lá, com a música da Ana Clara! Vocês observam que a Ana Clara já domina sozinha a pista de patinação! Mais uma bela apresentação, agora da Ana Clara, categoria básica Premier, Escolinha Patins e Universo! Olha aí, com a música da Ana Clara! Olha aí, com a música da Ana Clara! E ela já entra também dominando a pista de patinação! Fazendo a sua apresentação, fazendo a sua apresentação inicial! Olha aí! Vai lá, com a música da Ana Clara! E aí, com a música da Ana Clara! E aí? Aê, Catarina! Cadê a torcida da Catarina? Vamos lá, gente! Catarina, 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 Catarina! Show, show, show! Aplausos para a Catarina! Que beleza, que lindo! Vamos com a música da Laurinha, escolhida para a sua apresentação. A apresentação! A apresentação! A apresentação! Aê, observem que a Laurinha também já domina sozinha a pista de patinação, por isso faz uma linda apresentação. Tá na hora de gritar, Laura, Laura, Laura! E aí, aplausos para a Laura! E aí, aplausos para a Laura! Andressa! Andressa! É você, Andressa! Iniciando a sua apresentação! A apresentação! A apresentação! Categoria Júnior! Andressa! E aí, andressa! Andressa fazendo a sua apresentação Categoria Júnior Vamos lá gente Andressa, Andressa Vamos lá Suelen Andressa, Andressa Andressa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa visão Olha aí Andressa Dando show Flutuando, Antônia dando show Dando show na sua apresentação A galera está pedindo Antônia 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 Beleza Sensacional Vamos à música da Alicia E também à torcida da Alicia Cadê a torcida da Alicia? Olha aí, Alicia tem torcida Tem torcida O show é seu Alicia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que beleza, colocando beijinhos, olha aí, vamos aplaudir A Alicia Olha aí, aplausos, 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 aplausos para a Alicia Que bela apresentação, sensacional Professora Vitória iniciando a sua apresentação A Alicia Olha aí, que beleza, aplausos para a professora Vitória Vitória Ela é professora, ela é instrutora e faz uma apresentação especial Professora Vitória Vitória, 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 Vitória A nossa professora Vitória Que beleza Aí a grande apresentação Da nossa professora Vitória Aplausos para a professora Vitória Rute Patins Aplausos 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 É a volta final deste grande evento da Escola Patins e Universo Patinação Artística Depois de apresentações oficiais, agora aquela voltinha final Registrando aqui com muito prazer a presença do professor Gladson Muito bom, muito bacana, professor Gladson Também é da Escola Patins e Universo E agora é a hora da festa Muito bem, muito bem Vamos na sequência com mais música Vamos lá, Antônia Aê, aê 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 Muito bom, muito bom, muito bem, muito bem Queremos agradecer em nome da professora Ruth Em nome da professora Vitória Em nome do professor Gladson Em nome de toda a diretoria da Escolinha Patins e Universo Patinação Artística é na Escolinha Patins e Universo Em nome do professor 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 Em nome do professor